Vamos lá, o Lipe lá do grupo, ah, peraí, mas você, não esqueça que você que chegou agora aí no YouTube, você que chegou agora, que está vendo a gente aqui, você tem que... Se você não está inscrito no canal, você se inscreve no canal, você clica no sininho para receber as notificações e curte esse vídeo. Importante, importante para a gente ter cada vez mais pessoas visitando o canal e cada vez mais pessoas aqui papeando com a gente. Essa é a alegria, ver todo mundo cercado de pessoas aqui, né? Vamos embora. O Lipe, lá do grupo do Papo com Gades do WhatsApp, que poderia conversar muito mais com a gente do que conversa, né, Águia? O que você acha deles lá, né? Que eles ficam tudo quietinho, né, nessa hora, né? Eles ficam quietinhos. Eles gostam de ficar na moita, né? Então, o Lipe, lá do grupo Papo com Gladius, pergunta, Um dominante pode se dar ao luxo de ser espontâneo numa sessão ou os detalhes têm que ser algo bem pensados, parte a parte? Tá aí, uma pergunta interessante. Só precisa ser definido aqui o que é o ser espontâneo. Você tá perguntando se, pelo que eu entendi, é que se o dominante, ele pode fazer o que quer sem planejamento ou tu tem que seguir um planejamento pré-agendado? Tipo assim, ou você deixa fluir ou você faz todo um preparativo? Eu acho que o dominante pode tudo dentro dos limites do São Seguro e Consensual, dentro do que foi ajustado. Então, o que tem que acontecer é se colocar de forma bem clara os limites da parte que se submete. Simples assim. Tem dominante que vão, eu conheço gente que segue lá o checklist, parece que abre uma cartilha e vê lá a lição 1, lição 2, ou então o checklist, bom, agora, apresentação, não sei o que, papapá, 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 spanking, etc. Eu não sou assim, eu sou só espontâneo. Até porque eu não faço sessões. Eu pego assim a guinha e vem cá, guinha! Vem cá. De uma forma super gentil. Super delicada. O importante, se eu sei quais os limites dela, e os limites pré-acordados dentro da nossa relação, que é uma relação consensual, ela sabe que eu posso tudo dentro dos limites que a gente acordou. Tá tudo ali. Só que eu, dentro do meu estilo, eu sou meio caótico nessa hora, eu não sei o que eu vou fazer em seguida. Me dá mal-estalo, eu penso em alguma coisa, eu crio uma situação, eu monto um outro contexto. Eu acho que, às vezes, às vezes, às vezes, não, sempre, eu nem sei quando começa, não sei quando termina, não sei o que vai acontecer durante. E acho que é uma das coisas que fazem a nossa relação ser interessante, esse elemento forte de imprevisibilidade. A gente nunca sabe o que vem em seguida. É, não é muito pré-determinado. A gente não tem, assim, né, dias pra fazer isso ou aquilo. Ontem, 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 eu fiz uma, ela fez uma aposta comigo e falou assim, se você ganhar, você pode pedir o que você quiser. Aí eu mandei ela lavar a louça. E ela ficou muito feliz com a imprevisibilidade. Ai, 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 acabou aqui. Deixa eu salvar, vamos descer, sarva. Vídeo salvo. Descarta a gente. Só um segundinho que eu tô... Reiniciando o Instagram, que é essa porcaria que se para em uma hora. Voltando o Instagram, voltando, agora você está ao vivo. É, segunda parte, final do programa. Então, como eu estava dizendo, como eu dizia, ali, ó, o que eu te falei. É, eu vou pedir a Roberta. Roberta, você fez uma pergunta pra gente lá no YouTube. Mas, parece, sincerinho, eu queria te pedir pra você reformular a pergunta. Eu não queria responder por Limpenda. Ai, desculpa. Eu achei que você tinha acabado. Você achou que estava boa a resposta? Eu achei que você tinha acabado de responder. E fala você. Eu quero saber, você, quando você faz suas sessões com as suas submissas, você é espontânea ou você tem um checklist ou o que você faz? Não, não tem checklist, não. Você é pura influência, né? Você virou um glágio de saia quando você está dominando, né? Não, quando eu estou no lado... No lado dominante, eu não tenho uma coisa, assim... É óbvio que tem coisas que eu, obviamente, imagino que eu vá fazer em determinado momento, entendeu? Com a pessoa. É, porque também tem aquela coisa do pré-planejamento, né? Porque, às vezes... Assim, tem algumas coisas, óbvio, que ficam na minha mente, assim... Aquelas más intenções, né? É, tem algumas coisas, assim, que eu fico, já, assim, manipulando, assim, né? Você já olha pra ela e fala assim, você já vê ela deitada na bandeja com a maçã na boca? É claro, né? A imaginação, ela não é só do lado submisso, né? Mas você é aquela cozinheira que você não fica seguindo muito a receita, né? Pois é, mas eu não tenho uma receita pré-determinada, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem algumas coisas que eu já sei que gosto e que já me dão, naturalmente, vontade de fazer e, na hora H, as coisas fluem, entendeu? Muito bem. É, então, não tem uma receita, assim, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Acontece na hora. Muito bem. Obviamente, assim, eu nunca vou fazer nada que... É... Que não seja seguro fazer naquele momento, entendeu? Sei que é o que eu disse, estando dentro do som seguro, você só... Eu, particularmente, acho extremamente chato aquelas pessoas que ficam seguindo um checklist, né? A, B, C, D, eu vou fazer isso, 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 isso. Você até pode traçar o checklist na sua cabeça daquilo que você pretende fazer, mas ser uma coisa de rotina repetida, pra mim, não funciona. Às vezes, eu crio uns checklists mentais, assim, uns planinhos, assim, eu fico, assim, parecendo aquele vilão, assim... Aí, eu já, sabe... Às vezes, eu até canto a bola, vou fazer isso, isso, isso contigo, só pra deixar... A cabeça queimando, né? Preliminares. Pois é. Vou te dar um cato. Essa noite vou lhe usar. Isso é triste, né? Vamos em frente. Afrodite Anônima chegou, boa noite, Sr. Gladius e Águia, atrasada, mas atenta aqui. O Léo também, boa noite, hoje estou atrasado, mas são bem-vindos, ainda tem um pouquinho de programa. É isso aí, o que mais aqui? A Roberta falou, estou adorando muito o Sr. Gladius, manda a pergunta direitinho lá pra Águia, tá, Roberta? A Caroline chegou tarde. Chegou tarde, mas chegou, queridos, que é importante. Ah, Mila, criatividade, adoro. Adoramos criatividade também, aliás, somos criativos. Aliás, gente, as relações do BDSM são ótimas, sabe por quê? Porque não tem fim as possibilidades. Ah, mas eu já sei tudo do corpo dela. É aí que a coisa começa a ficar divertida. Porque se você sabe tudo, você pode brincar com o seu brinquedo, né? Não tem fim. Ai, ai, vida dura essa, Águia.